Marcos, o que consiste a greve dos Correios? Está praticamente focada na falta de pessoal na empresa. E isso já está causando um incômodo muito grande aos trabalhadores, porque acaba tendo uma sobrecarga de serviço. Um carteiro, tradicionalmente, ele entrega um distrito, mas com essa falta que já, vamos dizer assim, já soma quase 20 anos, duas décadas que não aumenta o nosso efetivo, o carteiro acaba entregando três distritos. E aí vem uma série de consequências que a própria empresa já apontou, que é priorizar os registrados, as cartas registradas, a SEDEC, em detrimento da simples. E aí já atinge o cliente, atinge também a sociedade. O cara paga para entregar a sua correspondência, recebe-a em dia, acaba atrasando e causando todo esse transtorno. Quais são os serviços dos Correios que estão paralisados? Por enquanto, aqui, a entrega, a distribuição externa. O que seria isso? A entrega de objetos, cartas, boletos bancários e encomendas. As pessoas vindo até esses centros de distribuição, elas conseguem pegar as cartas e encomendas sem problemas? Depois de uma hora, 13 horas da tarde. 13 horas da tarde. Entendeu? Então o atendimento também está restrito? O atendimento... Não, ele é esse atendimento. Independente da greve, só atendimento a partir das 13 horas. Mas hoje tinha muita gente aí, né?